Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHCast, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, vou pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais oficiais, arroba phcast.oficial e arroba phbatos. Estamos no Instagram, Kawaii, TikTok, Spotify, no YouTube. E no YouTube vou pedir para vocês se inscreverem no canal, é muito simples, mas basta logar no seu login aí no YouTube e clicar em inscrever-se, ative os sininhos para os nossos vídeos chegarem para vocês primeiro. Quero todo mundo compartilhando os vídeos, viu? Continuem compartilhando, marcando a gente, a gente adora ver vocês acompanhando o PHCast. Nosso episódio de hoje é patrocinado pela FENACEN, pela Alphatec, pela Maruque Pereira, pela Madeireira São Gotardo e pelo Restaurante Cozinha da Terra. Falando da nossa convidada pessoal, nossa convidada é uma majestade, já adianto para vocês, viu? Ela é a atual Rainha FENACEN em 2023, Miss Beleza São Gotardo em 2020, Miss Team São Gotardo em 2020. Estamos falando de beleza, né? Vocês estão vendo os títulos aí. Influenciadora digital e estudante de administração. Seja bem-vinda, Clara Ferreira. Gente, eu tô muito ansiosa. Gente, a Clara chegou aqui toda... Nossa, não acredito que eu tô aqui. Que felicidade, viva, a sua reação. Muito obrigado, seja bem-vindo. Deveria ter sido filmada a reação, falei assim, a Alícia no País das Maravilhas. É, eu fiquei, eu dei bobeira, devia ter gravado. Gente, mas a gente que tá do lado de fora, que é fã e que assiste, a gente se imagina ali um dia, né? Então, pra mim, foi um sonho realizado estar aqui hoje. Eu cheguei a arrepiar, sim. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Desde a primeira temporada, quando a gente lançou o podcast, eu sempre percebi o seu carinho com a gente. A empolgação na hora de postar os recebidos, né? E claro que seu momento ia chegar aqui. Não poderia ser nesse momento, né? Tinha que ser... Poderia, teria que ser nesse momento, na verdade. Não, teria um momento melhor, né? Próximo aí do fim do seu reinado, né? Da FENACEN. Mas a gente não vai falar só de FENACEN, não, tá? A gente quer conhecer a Clara mesmo. Além dos títulos de beleza, né? Rainha, Miss. Quero conhecer você e mostrar quem é a Clara de verdade pra todo mundo, né? Quem assiste aí o PHQ. Nossa Senhora! Eu já adianto que quando eu fico um pouco nervosa, eu começo a rir. Na verdade, a emoção é a flor da pele, eu começo a rir, gente. Falando de emoção, então como que foi na FENACEN? Porque lá você não podia dar uma crise de rir, né? Você tinha que fazer um discurso e tudo. E você se saiu muito bem, então foi muito elogiada. Então, te contar. Naquele dia, eu tava muito tranquila. Tipo assim, eu tava muito nervosa, claro. A emoção molhar a flor da pele. Mas eu tava me sentindo tão abraçada naquele dia, sabe? Desde o primeiro dia, eu entreguei tudo tão nas mãos de Deus. Pra mim, eu já tinha tanto realizado o meu sonho só de estar participando. Que no dia eu tava, tipo... Fiz a minha parte, missão cumprida. E o que aconteceu aqui hoje é consequência. Ah, e você fala isso com muita leveza, né? Porque acho que... É o que foi. É uma luz muito forte. Vem uma sensação... O dedo de Deus mesmo, né? Amém. Mas antes da gente falar de FENACEN, a gente tem muito assunto antes, né? Uma história aí de quantos anos você tem? Eu fiz 22 agora em maio. Você tinha 21 quando você foi eleita. Então, são 21 anos de história antes da FENACEN, né? Sim. Mas, claro, antes de mais nada, fica à vontade, tá? Temos aqui uma tábua de frios. Deliciosa, você viu? Tá a paurina como eu, então adoro a comida. E eu vim sem jantar. Então, ó, fica à vontade. Já pego um queijinho pra você. Tava só esperando você liberar. Essa tábua é lá da Cozinha da Terra. Ela tá linda. Muito gostosa. Eu adoro tábua de frios. E a Cozinha da Terra é um dos nossos patrocinadores aqui do PegaCast. Tá com a gente, né? E mandou essa tábua aí pra nós hoje. Pra rainha se deliciar, né? E ficar... A rainha gostou. Tá, os pegas da majestade. Nossa, demais. Ainda mais sem jantar. A Cozinha da Terra, claro, é um restaurante muito tradicional em São Gotardo. Obviamente você conhece, né? São 27 anos de história. Quem não conhece? Completaram agora em maio também, 27 anos. E eu preciso falar, né? É um restaurante muito bacana, muito tradicional em São Gotardo. Almoço, jantar, shows ao vivo. Várias delícias, carnes, massas, rodinhas de pizza. Você costuma ir lá? Costumo. E assim, a dona Edna virou até referência aí, né? Pra outros restaurantes. Ela esteve aqui no PegaCast também contando a história da Cozinha da Terra, a história dela. E foi um episódio muito especial, assim. Ela contando histórias antigas. Tem até uma curiosidade. Você me contou que estudou em escola de freira, né? Aham. Ela também estudou em escola de freira. E ela veio contar como que era na época dela. Eu assisti alguns pedaços do Pogê. Foi, foi bem legal. Vale a pena. Quem não assistiu, tá disponível aí no YouTube, né? O episódio com a dona Edna, em especial Cozinha da Terra. Mandar um abraço aí pra dona Edna e toda a equipe da Cozinha da Terra. Pela TABO, pela parceria de sucesso com a gente. Isso, amamos. Muito obrigada. E, Clara, começando nosso podcast de fato, assim. Vamos conversar, né? A Clara, criança. A Clara, quais são suas origens? Como que foi ali quando você nasceu? Nasceu a Clara. E quando nasceu? Quando a Clara nasceu? E aí, vai, me conta. Tá. Eu tenho que ficar me policiando de ficar fazendo cinco cadeiras, gente. Não, sabe? Fica tranquila. Fica à vontade. Ai, ai. Então, é... A Clara tem 20... Vou falar em terceira pessoa. Em terceira pessoa aqui. A Clara tem 22 anos. Ela é estudante de administração. Estou indo pro sexto período. Rainha Fenacene, com os títulos de Miss. Sou filha da Renilda e do Irã, mais famosa como Irã da Rotativa. Eu morei aqui no Brasil até os meus quatro anos de idade. Com quatro aninhos eu fui pra Espanha. A gente morava em Barcelona mesmo. Aí, eu fiquei lá até os 11 anos. Voltei com quase 12 anos. A gente morou sete anos lá. E aí, eu alfabetizei na Espanha, né? Que eu fui com quatro aninhos pra lá. Eu não cheguei a estudar nem um ano aqui no Brasil. Seus pais foram também. O meu pai tinha ido um ano antes que a gente. Entendi. E aí, a gente... Eu lembro direitinho como se fosse ontem. Foi o dia dos pais. E aí, teve a homenagem. Aquela coisa toda lá na Cecília Meirelles. E meu pai não tava aqui. Mas esse dia foi tão tenso que a minha mãe teve que ir pra Espanha comigo. Aí, já providenciou. A gente já marcou e foi pra Espanha. Nossa, é horrível, né? E por seu pai, imagino que... Também era difícil. Sim, com certeza. A longe você criou assim. Sim. E assim, eu sou muito grata por a gente ter ido. Porque assim, mesmo a parte mais difícil, sem dúvidas, é estar longe da família. Mas eu também tive oportunidades únicas. Que eu sou muito grata por eles terem me levado. É, a experiência de morar fora. Ou aprender outras línguas, né? A gente tava conversando sobre isso. E é totalmente diferente. Enriquece você muito como pessoa mesmo. Culturalmente, tudo, né? E você voltou pro Brasil com 12 anos. Sim, com quase 12 anos. A gente tava numa crise muito forte. Tipo assim, a maior crise que teve na época, lá na Espanha, a gente tava lá. A gente tava morando lá. Então, meus pais enfrentaram essa crise trabalhando lá. Pra mulher, na época, pelo menos, era muito bom de serviço. Tinha muito trabalho. O pessoal respeita muito. Pra homem, não. E o meu pai trabalhava na parte de obras, né? Pra ele era muito difícil. Igual a nossa vida na Espanha, era os meus pais saírem de madrugada. Tipo, às vezes antes das 5 da manhã, eles já estavam indo trabalhar. E tinha dia que chegava 11 horas da noite. E eu uma criança sozinha. Sendo filha única. Então, eu amadureci muito cedo também por essa questão. Que eu ficava sozinha. Comia sozinha. Fazia tudo sozinha. Você aprontou alguma nesse tempo? Você lembra de fazer alguma arte? Na Espanha... No Brasil você deve ter feito, mas... Eu tenho que puxar a memória. Você falou pro Brasília assim, não, no Brasil sim. Mas na Espanha, não me recordo. Que bom. Se eu puxar a memória, eu devo ter... Mas tudo coisa de criança mesmo. Não aprontou nada. Não, não. Pesado. Não. E aí, você volta pro Brasil, aos 12 anos, e se adaptar aqui, né? Você falou que teve dificuldade de se adaptar. Meu Deus, só quem conviveu sabe. Eu passei um mês à base de macarrão. Quando eu cheguei no Brasil, eu só comia macarrão. Porque lá na Espanha, pra começar, a minha escola era período integral. Então, era de cedo até 5 horas da tarde dentro da escola. E eu também fazia o almoço. Era na escola. Minha mãe pagava pra eu almoçar na escola. E aí, quando eu cheguei lá, as refeições eram em uns pratos de alumínio quadrados, enormes, e com 4 repartições. Aí era, tipo, em uma repartição arroz, em outra carne, em outra tal salada, em outra... É. Era tudo separado, nada misturado. E aí, chegou no Brasil, e era arroz, feijão, macarrão, e carne, e salada, e não sei o quê. E a tal da feijoada, então, que mistura até laranja no meio. E era aquela coisa toda que a gente tem, né? Aí eu passei um mês só macarrão. Eu não conseguia comer outra coisa. Porque eu achava de outro mundo, sabe? Aí essa foi uma das dificuldades que eu tive. Mas era só comer separado as coisas. Sim, mas é porque pra mim era tudo muito novo também. Não era só comida. Oi? Não era só comida, né? Não, tipo assim, lá na Espanha não tem o feijão. Tipo assim, a gente ia em mercadinhos que vendia coisa de todos os lugares do mundo. Aqueles mercadinhos que é na Espanha, você encontra coisas do Brasil, de outros países. Aí lá minha mãe comprava feijão, mas era raridade a gente comer feijão na Espanha. Aí lá, na minha escola, era arroz. E aí o que seria o feijão? Era um molho de extrato de tomate. No arroz. E era uma delícia. E aí ele era servido quente, saía até fumaça. Aí era o arroz com aquele molho de extrato de tomate. E você gosta dessas coisas até hoje? Ou você faz? Eu sinto saudade até pela memória afetiva. Era gostoso. Mas você não faz hoje em dia? Não. Esse negócio de extrato de tomate no arroz eu nunca mais... Faz só pro macarrão. É, só pro macarrão. Mas lá era uma coisa de lá e eu gostava. E você não tinha amigos aqui, né? Porque você foi embora criancinha e teve essa fase também de adaptação. É, eu não tinha amigos aqui, mas, gente, a minha chegada aqui, quem estudou lá no Balena, na época que eu cheguei lá, eu fui o evento. Eu fui o evento do Balena. Achei tão humilde agora, ela fala... Não, mas é sério. A Lolo, a Lolo Princesa... Não, eu sei, eu sei. A Lolo Princesa da Fenacen, eu não lembrava dela lá no Balena. Esnobe, né? Chegou a majestade e tudo. Não, eu não lembrava, eu não tinha lembrança dela lá no Balena. Porque todo mundo me conhecia, mas eu não conhecia todo mundo. Aí, ela, depois da gente já ser candidata, que ela veio me falar, nossa, você era o evento lá no Balena. Todo mundo ficava louco pra andar com você, pra ficar perto de você. A menina que veio da Espanha, que ela falava espanhol, que ela não era daqui, que não sei o quê. Eu não tô exagerando. Era coisa de outro mundo. Então, você fez amigos fácil? Fiz amigos fácil. Graças a Deus. Você não ficou isolada, né? Não. Porque poderia acontecer muito bem o contrário. Poderia. Poderia juntar aí de todo mundo odiar a menina que veio da Espanha e não amar. Poderia ter acontecido, mas graças a Deus não aconteceu. Mas o meu primeiro dia de aula foi muito traumático. Eu lembro que a minha professora, na época, era a Alessandra. E o meu primeiro dia de aula foi traumático porque, na Espanha, pra você falar na sala de aula, você tem que levantar a mão e ter a permissão do professor. Sem ele te dar permissão, você não fala. E aí, eu cheguei no Balena, na minha sala, tava todo mundo conversando ao mesmo tempo, gritando, literalmente, e aí eu comecei a chorar, desesperadamente, comecei, eu lembro que eu baixei os braços e as pessoas falam, todas ao mesmo tempo, perto de mim, eu também faço isso, choro, grito. Ainda não aguenta muito barulheira. Eu surto. Eu comecei a chorar, e só queria, na minha cabeça, eu só tava assim, Deus, tem como me transportar pra minha sala lá da Espanha. Foi traumático. Eu assustei, foi assustador. Mas, assim, rapidinho eu entrei no clima da bagunça ali, comecei a mudar e entrar no ambiente. A sua adaptação no Brasil foi mais em relação à comida, à escola, a cultura. A comida, à escola, sim. E eu também não sabia ler em português. Minha mãe até se arrepende de não ter levado alguns livros do Brasil, ou ter comprado livros em português pra mim lá. Porque eu não conseguia ler, pra mim era uma dificuldade de ler. Uma palavra, uma coisa ou outra, eu até falava. Mas eu não conseguia ler. Foi muito difícil. Você falava português fluentemente? Muito pouco. Falando muito errado. Aí tinha muitas palavras que eu não sabia. Porque até dentro de casa, lá na Espanha, eu falava muito o espanhol e o catalão. Seus pais também falam espanhol e o catalão? Eles falam, eles falam também. Aí, lá dentro de casa, eles falavam em português, mas uma ou outra palavra era espanhol, sem nem perceber. Eu, às vezes, falava só em espanhol. Aí eu tive dificuldade. Você ficou mais fluente primeiro em catalã? Em catalã. Catalã e espanhol. E espanhol. Sim. E... É... Deu um branco. O TDAH. Tá vendo, né? É... O que eu ia falar? Não vai dar bordão, não. Eu até assistia esse episódio da blogueirinha com a Bianca, a Boca Rosa. E a blogueirinha tava falando alguma coisa e ela fala... E sim. Aí a Bianca vai falar alguma coisa, não sei o quê. E esquece também. Aconteceu a mesma coisa aqui. Não, mas vamos continuar. Bora lá. Tá, eu vou lembrar. É... Três línguas que você fala, então. O português, agora você é fluente português também. Agora eu sou fluente. Agora eu sou. Fluente em português, catalã e espanhol. E espanhol. Aí o inglês, só o básico. O inglês eu fiz desde os quatro anos e nunca foi meu forte. Não conseguiu dominar ele em cem por cento, não? Não. E é tão importante, né? Admiro. Quero. A gente tem falado sobre isso aqui. A Luzene. Você conhece a Luzene? É uma que veio no episódio a maior parte da sua casa, viu? Ela foi missão boa tarde. Há muitos anos atrás. Ela foi embora para Irlanda, intercambista lá. E a diferença que dá o inglês, ela contando assim, é... É gritante, né? Então é importante a gente falar sobre isso, porque... As crianças de hoje em dia, se tiver a oportunidade de já estudar, né? E se alfabetizar e tudo, é muito importante. Aham, com certeza. Ou claro, depois dessa... Não, vamos voltar nas três línguas, né? Aham. Vamos conversar em espanhol, em catalão. Fala... Eu não sei nem como que é catalão. Fala alguma coisa aí pra mim. Ai, ai. Ó, eu tenho medo de dormir sozinha. Não, não conta o que é não. Fala sem um... Depois só... Conta depois, entendeu? Fala uma coisa aí, nada a ver com eu entender. Uma coisa nada a ver pra você... Pra ver se eu sei. Pra você adivinhar. Em catalão, né? Aham. A mim agrada molt, l'arque de San Marti. Yati. Como é que é? Fala de novo. A mim agrada molt, l'arque de San Marti. Yati. Vamos... Como é que é só a primeira? Fala a primeira frase. A mim me agrada molt. A mim me agrada molho. Continua, vou ver o resto. L'arque de San Marti. Lá na San Marti. Né? Lá na Santa Casa? Como é que é que é que é? A mim me agrada molho na Santa Casa de Marti. De Marti. De Marti, não é? Aham. Então outra, vai. Outra, próxima. É... Hã? É, o que é que é? Fala, Verde. Que eu gosto muito de arco-íris. Arco-íris. Ah, tá. Então tá bom. Mas essa frase enorme só fala isso? Eu... A mim me agrada molt. É... Eu gosto muito. É... E arco-íris é arco da San Marti. Isso tudo é uma palavra? Arco-íris. Gente. Esse aí é o... Qual que é essa língua? Catalã. Catalã. Totalmente diferente de espanhol. Nossa. Vamos outra, que eu gostei. Dessa tradução em tempo real. Tá. É... Calma, calma. É... Da on es la teva samarita? Que isso? Hora de... Da on es la teva samarita? Da on es la teva samarita? De onde é... Hum. É samarita. Não é isso? Claro que é. Aham. Confia. Ai, ai. Então o que que é a tradução? Que eu gostei muito da sua blusa. Ah. Não esperava mais. Samarreta. Samarreta é blusa. Samarreta. O catalã é muito diferente do espanhol. Vamos em espanhol, então. O espanhol é mais parecido, né? É. É... Bueno, então, já que tenho que falar em espanhol, a mim gostaria de dizer que estou imensamente feliz de estar aqui contigo hoje e que para mim é essa realização de um sonho, porque desde o primeiro dia que tu lançaste isto, eu me imaginava aqui e então estou muito feliz e muito honrada de estar realizando isto contigo. Ah, eu não vou nem zoar, gente, porque eu amei. Dá pra entender mais, né? Eu entendi tudo, eu acho. Está muito honrado estar aqui, está muito feliz desde que lançou. Então, ó, isso aí eu entendi. Isto. Sobre língua, eu falo espanhol também. Você não me contou isso. Ah, tá. Não, eu entendo, né? Acho que o espanhol é mais fácil, mas... Às vezes, nem é tanto, né? Tem coisas que não dá pra entender, não. A gente acha que entende. É. E fala mais rápido, né? Pelo jeito que você conversou aqui. Geralmente a linguagem é... E o espanhol varia, tipo assim, se você pegar um argentino, uma pessoa da espanha e um boliviano, cada um fala num sotaque diferente. Principalmente o argentino, né? Que fala bem rápido. A pessoa fala que o português, que é uma língua muito difícil de entender, né? É, mas... Pra eles, eu acho... Na verdade, pra quem não conhece, não sabe o português, quem quer aprender é difícil. É, sim, eu acho que deve ser mesmo. Mas tudo bem, viu? Chegamos aí ao fim do quadro. Clara Ferreira, a menina que veio da Espanha. É, mas foi muito bom. Bora lá. Clara, você estava contando sobre... A sua volta pro Brasil, né? Os estudos e tudo. E aí, você viveu a sua adolescência... Continuou morando aqui até hoje, né? Mas a sua adolescência ali estudando... Como que era a Clara na escola no Brasil? Então, pra começar, eu repeti um ano, né? Porque... É porque... É, eu cheguei da Espanha, e aí os meus pais estavam com receio de deixar eu ir pro colégio direto, né? Que seria no sexto. Porque eu não sabia nada, nem ler. E o sexto, no colégio, já começa algo mais complicadinho, né? Aí eles deixaram eu repetir um ano no Balena. Até porque estava na metade do ano. Então, eu repeti a metade do ano que eu já tinha feito na Espanha, no Balena. E aí, sim, que eu fui pro sexto ano no colégio. E... A Clara, na escola... Em relação a notas e tudo. Ai, gente, eu nunca fui das melhores. Sinceridade, né? Eu nunca fui das melhores, mas eu era esforçada. E eu sempre fui muito da parte de escrever, de arte, essa coisa. Tanto que a matéria que eu amava era a arte. Só que a arte daqui, a arte da Espanha, era muito diferente também. Era boa a arte lá. Nossa, né? Porque na época de escola que eu não era... Não, lá era muito bom. Até porque lá eu estudei em duas escolas. Já estou mudando de assunto, posso? Claro, vou lá. Lá, a minha primeira escola lá foi a Santiago Ramón y Carral. E a segunda foi a Imaculada Concepcion d'Orta. As caras que eu vi a gata fazia. Eu não tenho muita maturidade pra ela falar com as coisas. Ai, ai. Aí, a primeira escola era pública, mas era sensacional também. Era uma escola de quatro andares. Qual era o nome? Santiago Ramón y Carral. Santiago Ramón y Carral. Santiago Ramón y Carral. A língua vai lá na garganta. Isso. Tá. Santiago. Santiago. Ramón. 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 Esse quadro é de comédia. Hoje essa entrevista é de comédia. Ramón. O que que é? Eu tô escutando errado. Santiago Ramón y Carral. Não, fala devagar. Santiago. 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 Ramón. 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 Pega. Rrrr. Como é que é? Rrrr. Calma. Aonde que a língua vai? Tua língua treme. Ela faz o rrrr. Isso. Aí você faz Santiago Ramón e Carral. Até eu tô bugando já. Santiago. Santiago. Tem um todo um Santiago. Isso. Rrrr. Santiago Ramón e Carral. E Carral. Eu não sei nem que eu ia te perguntar mais. De tanto que sei que eu me embaranei aqui agora. E a outra, Imaculada Concepción Dorta. Imaculada Concepción Dorta. Isso. Que é... É isso mesmo? É. Não. Imaculada Concepción Dorta. Concebi. Concepción. Concepción. Dorta. Imaculada Concepción Dorta. Isso. Aí eu nem lembro o que eu tava falando. Mas também... Era das escolas... Isso. ...da artes lá, né? Uma era pública, a outra particular. Isso. Uma era pública, sensacional. E a outra particular. Sensacional também. E aí, como que era a arte lá, assim, que você tava contando? Era realmente de uns projetos de, tipo assim, desenvolver teatro. Não era, tipo, rabiscar, desenhar, fazer um negócio assim. Era você desenvolver teatro. Talentes voltados pra arte. Isso. E, tipo, tinha revistas. A escola tinha revista. Tipo, revista renomada mesmo. E aí, eu amava criar história. Tipo, história igual em livro mesmo. Aí, a minha... Eu saí duas vezes na revista. Ou três, não lembro. Aí, eu sei que uma ou duas delas foi em ter criado uma história de livro, que ficou muito boa. E aí, eles colocaram na revista. E a outra foi que foi a capa. Foi o São Jorge. Aí, foi a capa da revista. Foi o meu desenho. Aí, eram umas coisas assim, sabe? Foi o Bach também, né? Foi. A volta pro Brasil no sentido da diferença dos estudos, né? Sim. Eles estão mais avançados que nós. Sim. Tanto que, nessa minha primeira escola, eu tinha... Era período integral. Aí, lá, eu tinha... Pela escola. Minha mãe não pagava nada extra. Você se inscrevia e eles... Você podia fazer. Eu fazia natação, ginástica rítmica, futebol, basquete e dança. E aí, como eu comia na escola, minha mãe pagava pra eu comer lá, a gente fazia refeição e aí, eles ofereciam, tipo, alguma coisa pra você fazer. Aí, tinha xadrez que eu fazia, aula de xadrez. Eu fazia canto. Aí, a gente tinha que escolher um instrumento nessa escola pra aprender a tocar. E a gente dava oportunidade de clarinete, flauta-travesseira, aquela... Ah, vários. Tinha muitas opções. Aí, na época, eu queria a flauta-travesseira. Mas, eu escolhi o clarinete porque aquele personagem do Bob Esponja tocava ele. Ai, esse mesmo. E aí, quando... É, esse mesmo. Aí, quando eu peguei o clarinete, eu tô assim, nossa, que arrependimento. Eu queria a flauta-travesseira e peguei isso por conta do desenho que eu gostava. Mas você sabe tocar, então. Sei. E a flauta-doce também. Mas a flauta-doce, eu tinha aula de flauta-doce era na outra escola. Muito legal, né? E tudo incluído. Na outra escola, também tinha patinação. Hoje, você pensa em voltar? Não. É voltar pra morar, não. De férias, se Deus me permitir, sim, quero demais. Mas, pra morar, não. Eu acho o preço de morar fora, longe da família, muito alto. Pra mim, que eu sou muito apegada, não compensa. Eu sempre falo isso. Eu não tenho nem passaporte, mas eu tenho vontade de conhecer outros países. Não pra morar. Eu não me vejo saindo daqui, né, do Brasil. Mas eu tenho vontade de passear e conhecer o mundo, assim. São outras realidades, né? Sim. Ter morado fora até me deu essa oportunidade. Que a gente chegou a conhecer outros países, viajar. E é muito bom que a gente conhece outras culturas. Gastronomia, que eu sou apaixonada. Se eu viajo, eu quero experimentar coisa nova, conhecer. Ô, Clara, e você hoje faz administração, né? Sim. O que é que te fez tomar a decisão de ir pra área de administração? Então, desde 2019, eu trabalho profissionalmente como influenciadora digital. E aí, eu queria fazer um curso, né, uma faculdade. Mas eu também não queria sair de São Gotardo. Até porque o custo é alto, né, de você pagar uma faculdade. E ainda o ônibus e tudo que envolve ali. E aí, administração é algo que envolve várias áreas, né? Abre hoje um leque extenso aí de oportunidades. Então, melhor... Já que eu estava parada de estudo, de faculdade, era melhor fazer ali pra ter um plano B. E também acrescentar ali do que não fazer nada. Aí, eu fiz administração. Inclusive, ela aborda o marketing. Quando o assunto é marketing, eu amo. Conta não é muito na minha área. Você tem que ser sincera, né? Mas tem, né, essa parte também. Tem. É o que mais tem, né? Mas tem, na verdade. É que eu gostava. Eu tinha facilidade com números em algumas matérias, né? Eu fiz no UFV. Sou formada de administração também. E aí, você falou do marketing. Eu também gostava muito do marketing. Naquela época, eu nem trabalhava com internet, nada. Não era influenciador. Eu não me via na comunicação. Mas o marketing sempre me chamou atenção também. Eu também. Marketing. Sempre. Marketing, comunicação, arte. Sempre, sempre. Então, você não se arrepende de ter entrado no curso? Não, eu não me arrependo. Acaba que te ajuda também, né? Ajuda. E depois, assim, você vai... Depois de formada, você vai ter várias... Pode ir pra vários caminhos. Sim. O marketing é um deles que você faz tão bem. É. Sim. E, tipo, a gente nunca perde por acrescentar em conhecimentos, tudo, né? Mas você se vê em outra coisa, outro curso hoje ou não? Então, administração é um curso que nem passa pela minha cabeça exercer. Até porque eu amo muito o que eu faço hoje. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Mas, se um dia, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu tenho ali um plano B. Mas eu tava até comentando esses dias pra trás que eu pretendo, sim, fazer ou marketing ou alguma outra coisa. Quero continuar, né? Você pode fazer pós-graduação. Em marketing, sim. Seria uma boa. Que aí é até bom que eu já eliminei algumas matérias. Eu tô na terceira. Todas voltadas pra essa área. É marketing e comunicação. Muito bom. Marketing e comunicação. Tudo. O que eu tô fazendo é oratória e... Aí. Deu um buco. Comunicação e oratória. Algo assim. Mas você falando aí de ser... Que você era bom em conta. Lá na Espanha, tipo assim, esse negócio de conta minha tão desde criança que os anos que eu morei na Espanha, na escola pública, tinha o cursinho pra quem ficava de vermelho em matemática. Aí, tipo assim, se você não tirasse nota boa, você era obrigada a fazer aquele cursinho. Que ajudava. Que ajudava. A vida inteira eu fui do curso. A vida inteira. Sempre teve dificuldade. Sempre tive dificuldade. É, mas tem áreas que a gente domina mais mesmo, assim. Matemática. Eu, no caso, eu não gostava de química, não gostava de física, não gostava de geografia, história. Não, eu já amava. Eu não gostava de que eu não gostava. Eu não gostava de que eu não gostava. Eu não gostava de que eu não gostava. Eu não gostava de que eu não gostava de nada, né? Você começou... Gostava do básico, português e matemática. Mas eu era bem, você acredita? Eu não gostava. Tinha uma professora no colégio, a Nilva, que ela me fazia participar. Tinha um troféu até há pouco tempo aqui em casa, de que eu ganhei de um negócio de desenho. Eu gostava. O Clara, antes da gente entrar na sua parte profissional, você até começou a falar, né? Sobre o trabalho como influenciadora. Eu queria comentar com você sobre um dos nossos patrocinadores. A gente falou de tradição na Cozinha da Terra. Outra empresa patrocinadora do P.A.Cast que faz isso tudo aqui acontecer é a Maruco Pereira, né? Que é uma empresa muito tradicional também. Uma empresa familiar. Conhece, né? Aham, famosa. São mais de 33 anos de existência em São Gotardo. Começou com o pai e a mãe, como se diz, né? E depois os filhos foram caminhando pra essa área também, né? Continuando ali como dentistas. Eu descobri recentemente, parece que só um dos filhos não é dentista. Que seguiu uma área diferente. Então é uma empresa muito acolhedora. Eu tô fazendo tratamento lá e assim, tô indo direto, porque precisa, né? São várias etapas. E tô muito satisfeito com o atendimento, com a recepção deles. E é uma das empresas que fazem parte aí do P.A.Cast. E principalmente pra você que trabalha com a sua imagem, né? Sorriso é tudo. Exato. A gente tem que cuidar, não tem como. É a porta da sala, o negócio é assim. É a porta da sala. Claro, claro. É porque você não viu a cara que ele fez? Esses bastidores. Gente, se a gente fosse colocar tudo o que a gente fala e mostra e acontece aqui. Mas falando da Maruque Pereira, esse mês de junho, que é o mês dos namorados, né? Tá tendo uma promoção que sempre eles fazem lá, que é a de clareamento em dose dupla. Acho que é esse o nome mesmo. Deixa eu conferir aqui, ó. É, é isso mesmo. Que aí o pessoal... É pro casal, né? Às vezes você vai fazer um clareamento. Seu namorado faz também, mas vocês vão pagar um só. Não é só pra namorados, tá, gente? Às vezes vamos levar um amigo, a família, aí... A promoção vale pra todo mundo. Então, é válido pra aproveitar, né? Top isso. Então, paga um e faz dois. Exatamente. Com condições especiais de pagamento. Top. Fica aí a dica pra todo mundo aí. E um abração pra toda a equipe da Maruque Pereira, né? Agradecer aí pelo patrocínio, pela nossa parceria de sucesso aí, que faz o PA Cast acontecer. Isso aí, que são essenciais, né? Isso aí. O Clara, é... O que vem primeiro? Galinha ou... Galinha. A gente desculpa eu ia perguntar outra coisa, mas aí me veio a pra piadir. O concurso de Miss ou a sua carreira como influenciadora? O que aconteceu primeiro? É. Como que... Você começou a ser influenciadora através dos concursos? Ou... Não, você já trabalhava como influenciadora antes? Eu profissionalizei quando eu entrei pro mundo Miss. Até então era hobby. Fazia de bico, porque gostava. Fazia de graça. Aceitando troca. Então, você já gostava de rede social? Já... Já tava nesse meio. Desde os 13 anos, eu já tava nesse meio. Tudo começou com uma maquiagem, um tutorial de maquiagem que eu fiz no Natal. Aí, deu tanta repercussão, tanto engajamento, tanto comentário. E as meninas pedindo mais, e aquela coisa toda. E, assim, a gente faz muita amizade, né? Tipo assim, por um tutorial de maquiagem, e as meninas responderem meu direct, eu tinha feito mil amizades ali, do Instagram, aquelas amizades que parece que você conhece da vida toda. Nunca viu pessoalmente, nem conversa pessoalmente. Com 13 anos? Com 13 anos foi o meu primeiro tutorial. No Natal. Então, eu tava entrando no ano que eu ia fazer 14. Foi o ano que você chegou da Espanha, então? Foi. Eu tinha 13 ou 12, pra falar a verdade. Eu não lembro exato. Mas era uma dessas duas. Aí, foi no Natal que eu fiz um tutorial de maquiagem. Mas aí, era tudo hobby. Aí, eu profissionalizei mesmo em 2019, quando eu participei do meu primeiro concurso de Miss. Porque aí, me abriu muitas portas. Eu vi que eu podia começar a cobrar. E como que foi essa experiência? O que que te levou a tomar a decisão de entrar pra esse mundo dos concursos? Eu sempre fui apaixonada por esse mundo de concursos. Desse mundo da beleza em si. Desde criança, minhas brincadeiras eram passarela, cantora e dançarina. Alguma coisa que envolvesse esse meio de comunicação, das câmeras. Eu lembro que... Igual, a tia Lili. A tia Lili é a irmã do meu pai. Eu tenho muitas histórias do pessoal contando o tanto que ela ficava brava de chegar em casa e eu estar com os saltos, os acessórios dela e aquela coisa toda, fingindo que eu era uma modelo, fingindo que eu tava na passarela. E isso foi antes de eu ir pra Espanha, quando eu morava no Brasil. Então, eu tinha... Ah, a gente já tinha. É, menos de quatro anos de idade eu já fazia isso. De ir atacar o quarto dela, sair um neném em cima de salto 15, cheio de acessórios, fazendo bagunça. E aí, tipo, ela era muito brava e minha avó coitava. E o bicho pegava. Mas assim, vem desde criança essa paixão. Aí cresci também assistindo, acompanhando... Os concursos. Os concursos, esse mundo todo da beleza. E aí, em 2019, teve o Miss São Gotardo. Eu não lembro se foi o primeiro. Acho que foi o primeiro. Antigamente tinha, né? Mas, é... É tipo, com o nome Miss São Gotardo, do jeito que foi, aquele eu acho que foi o primeiro. É que ele parou de acontecer. Ah, tá. O Miss São Gotardo. Igual, o Zinhane foi Miss São Gotardo. Ah, tá. O que eu te falei, só que isso foi em 2001. Mas foi... Será que foi da mesma coordenação? Não. Era outra galera, né? Era outra, aham. Então, teve outros concursos antigos e parou-se com isso, né? Não teve mais. Aí, acho que veio o seu. Acho que foi o primeiro mesmo, assim. Depois que... Sim, depois de muito tempo, né? Com o curso mesmo, de ter a seletiva toda e a coroação, acho que foi mesmo. Aí, assim que lançaram, que ia ter... Já fiz a minha descrição, já fui de cabeça. Não foi o que você nem pensou muito. Não. Meus pais me deram total apoio. Graças a Deus, eu tive muito apoio. Não só deles. Tipo assim, eu nunca tive vergonha nem medo de dar a cara a tapa. Então, eu corri atrás. Eu ia atrás de patrocinador e eu ia no local e falava, olha, eu tô participando de um concurso. Será que você podia me patrocinar com tal coisa? Mas eu sempre fui assim, doar as caras, porque o não... Aquelas... O não a gente já tem. Então, a gente vai atrás do sim. Eu sempre fui assim e eu não tive medo de tentar, não. E foi um sucesso, né? E deu certo. Eu acho que desde o início do concurso, você era uma das favoritas, né? Sim. Eu acompanhei na época mais de perto, assim. E vocês saem muito bem, né? A partir daí, veio outros títulos, né? Sim. E na época, eu já tava no meio digital, né? Eu não tinha profissionalizado ainda. Aí surgiu a oportunidade que eu vi. Não tá certo eu fazer oito horas de um vídeo pra essa loja e não receber nada. Ou receber uma blusinha. Aí eu comecei a profissionalizar, até porque eu vi que tava virando trabalho. Que as pessoas realmente falavam, claro, eu preciso que você faça o trabalho desse provador, dessa divulgação, de coisa tal. E dá trabalho, viu? E graças a Deus, eu notei uma diferença muito grande do tanto que as pessoas vêm valorizando o influenciador digital de lá pra cá. Naquela época, o pessoal ainda não entendia muito, não dava muito valor. Hoje, tá outra coisa, totalmente diferente. Graças a Deus, cada vez tomando mais espaço. Exatamente. É porque não tinha, né? Não tinha. Não tinha... Era algo novo. Acho que essa virada de chave foi na pandemia. E justamente por ser algo novo, na época, eles meio que cobravam da gente a obrigação da gente vender. Tipo assim, se eu fizesse o provador, eu era obrigada as peças que eu fizesse ali serem vendidas. Até porque tem alguns contratantes que acham que o trabalho do influenciador é esse. Que você vai postar e você tem que vender aquele produto. E o nosso trabalho não é esse. Tipo assim, eu tô fazendo um provador pra você, eu vou te dar tanto seguidor, tanto engajamento, tantas outras coisas. Não é só a compra em si. E assim, é a conexão que eu conquisto ali no meu dia a dia, com a minha audiência, confiança. Que eu já recebi propostas absurdas. Eu não aceito se eu não usar. Se eu não consumo, como é que eu vou mostrar no meu Instagram? Igual, ficaram no pé da agência que cuida da minha agenda, aclaramente, pra fechar um trabalho comigo. Já aconteceu várias vezes, daquelas pílulas de emagrecer, aquelas coisas todas. Eu não tomo nada pra emagrecer, como que eu vou postar um negócio se eu não tomo? Não tem como, né? Credibilidade. E esse cuidado que você teve é muito importante por isso que você falou, pela questão da credibilidade. Porque senão vai ser algo que não vai durar muito o seu trabalho. A partir de que você começa a divulgar coisas que não são verdadeiras, né? Verdadeiras no seu dia a dia. Não são... Às vezes não são confiáveis, não condiz com a pessoa que você é. Isso não passa sinceridade pras pessoas. Assim, no final das contas, esse trabalho poderia não continuar por isso. Foi um dos cuidados que eu tive no início também. Eu já recebi proposta de chá emagrecedor. Joguinho. Nossa, gente. Do joguinho. O de tigrinho. Ele me persegue. Todo dia, todo dia. A ponto de falarem. Aparece lá naquela... Nem aparece mais... Aparece nas solicitações ocultas. E é uns fakes, é uns negócios muito estranhos, assim. Sim. Já vieram... Não tem coragem. Aham. Já vieram propostas de jogos de azar. Falando, tipo assim... Se eu fosse você, eu aceitaria, porque paga bem demais. Tipo assim, quando a gente recusa, eles ainda falam. Se eu fosse você, eu aceitaria, sabe? Eu nem respondo mais. É, eu não respondo mais também, não. Mas essa credibilidade é muito importante, de você ter essa consciência, né? De fazer as coisas certas, que condizem com o seu dia a dia. Porque aí você vai passando credibilidade pras pessoas mesmo. Sim. No mundo dos concursos, veio dois títulos, né? Que foi o que você tem no início do episódio. O Miss São Gotardo e o Miss Beleza São Gotardo e o Miss Team Continente São Gotardo. O Miss Team Continente São Gotardo é porque assim que o Miss São Gotardo aconteceu, eu dei continuidade. Eu engajei ele mesmo no mundo Miss e representando. E surgiu a oportunidade de representar São Gotardo no Miss Team Minas Gerais, que aconteceria em Sete Lagoas. Aí seriam quatro dias de confinamento. E aí eu, claro, topei, fui, me deram o título e a faixa de Miss Team Continente São Gotardo pra eu poder representar no Minas Gerais. E nisso começou toda uma preparação muito longa. Então assim, eu sou muito abençoada por ter os pais que eu tenho, que sempre me apoiam. Porque era quase, era impossível sem o apoio deles. Porque as aulas de passarela eram todos os sábados em patrocínio. E aí tinha gasolina por minha conta, comida, os riscos. A aula de passarela lá, o valor da aula. Era muito gasto, era muito investimento. Não só nessa parte, são várias outras partes que a gente investe. E as aulas de passarela, inclusive na época, eu até rachava gasolina. Na época com a Luana, o Rafael, o Adriano, a Mica. Aí às vezes meu pai levava mais gente pra gente rachar gasolina. E nossa, principalmente meu pai, ele sempre me apoiou demais. Ele que levava pra patrocínio, esperava a aula acontecer. Nunca falou um ah sobre a demora, sobre nada. Eles apoiavam demais. O apoio da família é essencial, né? É essencial. Pra realizar a ação dos sonhos. É essencial. E tipo assim, no Miss São Gotardo, eu fiquei em segundo lugar. Como Miss Beleza São Gotardo. E a Mica ficou em primeiro. E assim, os meus pais... Tipo assim, eu tava super grata. Eu, assim, a Mica arrasou. Super grata, gente. Super amiga até hoje. Amiga demais. Adora a Mica. Um beijo. E aí eu tava super feliz com ela. Eu não importei de ter ficado em segundo. Pelo contrário, foi um título que eu levei adiante com muita honra. Eu levo até hoje. Mas meus pais, eles ficaram tão tristes. Porque eles estavam se sentindo na minha carne. Tipo assim, parece que era eles que tinham participado. E aí pros próximos, eles já ficaram com o coraçãozinho na mão. Sabe? Tipo assim, a gente investe tanto. Se prepara tanto. E se não der certo? Aí nem eu tinha esse receio. Essa de... E se não der certo? Eles tinham essa preocupação. Então os pais pegam a dor da gente. Mas nem sempre a pessoa que ganha o concurso é o que realmente sabe aproveitar as oportunidades. Sim. Não tô falando do seu concurso, não. De jeito nenhum. A Mica adora a Mica, viu? Pelo amor de Deus. Depois vocês interpretam o negócio errado. Mas em relação a oportunidades mesmo. Isso não é só em relação a um concurso. Pode ser que você nem chegasse perto de ganhar. Mas você se destaca numa rede social. Você usa a sua influência. E faz mais sucesso às vezes que a pessoa que ganhou. Sim. Então o participar do concurso é saber aproveitar também. Isso. Tudo dá oportunidades. E você tem que saber aproveitar. Porque se você não quiser também não aparece nenhuma. Mas se você quiser aparece muita. E pra mim apareceu. Graças a Deus. E foi um período muito longo, muito árduo de preparação pra esse Michi Minas Gerais. E aí foi onde entrou a pandemia. Entrou a pandemia. Ficou dois anos parado. E aí a minha viagem pro concurso que tava agendada pro ano que começou a pandemia. O concurso foi adiado. E ficou dois anos nessa de empurrar com a barriga. E quando ele voltou, quando iria voltar, eu já tava assim... Passou. Tipo assim, acho que não tô sentindo que tá na minha hora. Tô sentindo que não quero mais isso. Sabe? Foi tipo... Parece que aquela ilusão toda e a pandemia veio. Foi um momento tão delicado. Que eu já não tava naquela fase mais. Porque assim, é 100% doação também, né? Esses concursos. Tem que se dedicar muito. Sim, e principalmente naquele caso. Porque eu ia todo sábado pra patrocínio. Fazer as aulas de passarela e tudo tinha um custo muito alto. E eu já não me via mais naquela fase. Pra passar por isso naquela fase. Hoje você se vê futuramente voltando pros concursos? Não me vejo. Não? Não. Porque poderia. É, eu nunca digo nunca. Tá muito jovem ainda, né? E são vários concursos que poderia... Te levar aí pra um novo patamar, né? Sim, com certeza. Com várias franquias. O Miss Mundo. O Miss Terra. É... Miss Universo. Já pensou? Sim. É... Eu nunca digo nunca. Vamos ver. Precisamos aí de títulos pra São Gotardo. Acho que... Títulos nacionais mesmo. Acho que nunca veio pra cá. É. Mas um título muito importante da sua carreira foi o Miss Pedreirão, né? Que você ganhou também. Culpa da Tia Lili. Tia Lili que estipulou, fez ele... E criou ele. Conta aí sobre esse concurso. Miss Pedreirão. Gente, Miss Pedreirão... É porque na época da... Eu sempre mostrei minha rotina nas redes sociais, né? Aí na época da pandemia, o meu pai... Eu, por livre e espontânea pressão do meu pai... Eu era servente de pedreiro dele na nossa casa que tava em construção. E tá até hoje, porque construção é um negócio abençoado, né? Não tem fim. Demora. Tem só de começar, de terminar. Aí, naquele período, eu mostrava a minha rotina trabalhando de servente de pedreiro nas redes sociais. Inclusive, tem até um vídeo lá no meu feed, esse eu não exclui, tá lá até hoje, mostrando um pouquinho do meu dia, naquele dia que eu tava trabalhando de servente de pedreiro. E aí, pegou? O negócio pegou. Miss Pedreirão. Eita, claro. Aí virou piadinha na época. Virou, mas tipo assim, teve uma repercussão muito positiva, porque as pessoas que vê de fora, que não conhece de perto, tá achando igual... Eu mesma, eu nunca vi uma pessoa... Acho que todo mundo, né? Até você também. Deve você tá achado de metido, disso, daquilo, de fresco e tananã. E aí, quando a pessoa vê a realidade assim, é aquele boom de elogios, né? Nossa, deu muito elogio. Antes eu escutava mais. Hoje em dia, eu não sei como que tá, não. Não chega aí direto pra você, mas... Antigamente, gente, o que eu escutava com a hora de, nossa, depois que as pessoas me conheciam de verdade, nossa, achava que você era super metido. Porque eu tenho uma carinha meio fechada, dependendo do lugar que eu chego, eu sou tímido, na verdade. Pode parecer que não, gente, mas eu sou. Vou chegar num, sei lá, num lugar, num restaurante, assim, eu não sou aquela pessoa que sai... Sorrindo pras paredes. É, às vezes eu fico meio acanhado. Depois que eu tenho intimidade, igual eu tô aqui, fazendo gracinha com você. Mas eu sou. E isso é muito ruim. E mostrar esse tipo de coisa que você mostrou realmente ajuda muito, né? Porque mostra quem que é a Clara ali fora das redes sociais, né? É, isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm esse preconceito. Não conhece a pessoa, e aí baseia pelo pouco que vê. Então, é bom mostrar essas partes também. Aí foi assim, eu postei um dia, foi muito bom, deu muita repercussão positiva, comecei a postar todo dia. Aí postei vídeos, esse tá no Reels até hoje, e veio o Miss Pedreirão. Foi titulada. É, não, e tipo assim... Tem até mais títulos, né? Não é só... Não é só isso que eu falei, não. Ah, eu... É brincadeira da parte, cara. E falando desse título aí de Miss Pedreirão, eu lembrei de mais um dos nossos patrocinadores aqui do PHCast, que é a Madeireira São Gotardo. Tem tudo a ver com obras, né? Que eles são uma loja especialista em materiais de construção, tudo para as obras mesmo, reforma, construção. E são parceiros nossos aí do PHCast. Você conhece? Conheço. Fica para cima da sua casa, aqui, né? Na saída da cidade. Aham, perto do Alpa. Exatamente. E hoje são só patrocinadores tradicionais. São quase 30 anos de história aqui em São Gotardo. A Madeireira São Gotardo são dos irmãos Milton e Marcelo. Difícil quem não conhece, né? Exatamente. Então tem de tudo lá. A parte de acabamentos também, os pisos. A parte dos pré-moldados, que eles constroem também. Aqueles tijolos, né? Para as construções mesmo. Puta que é, não riu? Não, é porque, tipo assim, do nada veio um insight aqui para eles fecharem um trabalho com a Miss Pedreirão, ué. Fazer divulgação. É da Marqueteira, tá vendo, gente? Pode fazer seu marketing. Ah, é. Vai me contratar, Miss Pedreirão. Caso de materiais de construção, tudo dá, ué. Fica virar o rosto da Madeireira São Gotardo. Ah, ué. O título de Miss Pedreirão já tem. O pessoal aí, quem não conhece a história da Madeireira São Gotardo, em breve a gente vai receber o pessoal aqui, vamos gravar um episódio. Não sei se a gente vai conseguir trazer os dois, mas o Milton é certeza que vem, né? A gente vai gravar um episódio aí especial, Madeireira São Gotardo. Então já fica a dica para vocês que em breve a gente vai ter um episódio especial, Madeireira São Gotardo. Eles trabalham com tudo, claro, olha aqui. Desde os materiais brutos que eu falei, madeira, areia, cimento, telhas, ferragens, até os acabamentos, que são os pisos, né? Os porcelanatos e a fábrica de pré-moldados, que é famosa também. Nossa, como eu rejuntei piso. Lembranças, né? Tristezas aí, lembrando no seu coração. Tava em família, tava até legal. São momentos que nunca... Mas foi exploração. Aquelas que eu ainda perguntei, papai, quanto você vai me pagar diária? Aí ele, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação? A casa é pra você? E eu... Tá bom. É, no final das contas. Real. É minha, é nossa. Mais um abraço aí pra toda a equipe do Madeireira São Gotardo. E agradecer mais uma vez aí pela nossa parceria, né? Pelo apoio ao PIA Cache. Porque sem eles a gente não conseguiria ouvir tantas histórias legais como a do Miss Pedreirão. Com certeza. Continuando, cara, você tem aí vários títulos, né? A gente tá brincando aqui do Miss Pedreirão, mas é sério, né? São concursos que te colocaram no novo patamar. A gente tava falando do Miss e em breve a gente vai falar da FENACEN. Nesse início, o que você via de mais dificuldade, assim? No Miss? Isso. Então, até então, eu já tinha uma certa visibilidade. Por já estar no Instagram, nas redes sociais. Mas o Miss São Gotardo, ele deu uma visibilidade muito maior, né? Até porque uma das provas do dia do concurso era a prova de banho. Que a gente desfilava de biquíni. Tava todo mundo esperando por aquele momento, né? E assim, eu, dos candidatos, eu fui a única que fez cartazes também. Na época, inclusive, foi até o Nandi que me deu. O Nandi, na época, eu era o dono do supermercado Campestre. E ele me deu o patrocínio para os meus cartazes. Inclusive, gratidão eterna a todo mundo que sempre me ajudou. E em patrocínio, essas coisas todas. E nisso, eu fui a única candidata que fez cartazes e espalhou pela cidade toda. Então, eu acho que eu fui a que mais se expôs no concurso. Porque eu era a única ali. Aí, eu colei minha cara, escrito Miss São Gotardo e não sei o quê, na cidade inteira. Mobilizei mesmo. E se doou bastante, né? Sim, me doei bastante. Tipo assim, fiz 100% a minha parte. O melhor. E a visibilidade assusta, né? Porque junto com tanta exposição, vem também julgamento, crítica. Que sempre tem, né? Independente. Mas assim, foi um boom de primeira. Mas aí, a gente se acostuma também. Graças a Deus, como eu também já estava no digital, nas redes sociais. Você também se acostumava. É, eu já estava mais ou menos situada ali na situação. Você ficou feliz, então, com os títulos que veio, né? Sim, nossa, é demais. Mas então, o que você considera de dificuldade, são essa parte das críticas? Sim. Eu acredito que sim. Porque, claro, tudo exige muita doação. A passarela. Na época, no Miss São Gotardo, não teve oratória. A gente não precisou falar em momento algum. Em momento algum. Então, essa parte de comunicação e oratória não teve. Mas a passarela, a desenvoltura, a postura, essas coisas todas teve. É uma coisa que tem que ser muito trabalhada, porque é avaliada. Outra coisa era o corpo. Desde que eu me entendo por gente, sou muito preocupada com o corpo. Até porque eu trabalho com a minha imagem. E na época, era uma época que eu estava, assim, muito focada na dieta. E fazendo procedimento. Tipo, aquelas drenagens. E tinha outra coisa também. Outro procedimento que não era invasivo, que eu fazia na época. Mas tudo cuidando do corpo, era realmente um investimento de tudo ali. Naquele momento. E não só para o concurso, né? Não só para o concurso. Eu gosto. É um cuidado. Eu gosto demais. Eu tenho que ser estudada nessa parte. Tanto que eu gosto de me cuidar. O nome é... Não sei se é só para homem. Metrosexual? Não sei. Que é quando a pessoa se arruma demais. Tem um negócio, assim. Ai. Eu acho que é para homem só. Não sei. Mulher deve ter outro nome. Eu vou pesquisar. Homem que é muito vaidoso. Que tem essas coisas. É esse nome. Agora mulher, não sei. Posso estar falando abobrinha aqui. Ai. A gente releva se tiver falando. Ô Clara. E aí, assim, já entrando no assunto FENACEN, né? Que também é um dos nossos patrocinadores. Veio esse sonho, né? Você já me falou sobre que sempre foi o seu desejo estar ali representando a Festa da Cenoura, né? Sim. Como que foi essa... Conta para mim com as suas palavras desse sonho. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu tinha 11 anos, né? E até então eu nunca tinha ido numa FENACEN na minha vida, porque eu morava na Espanha. E aí a primeira vez que eu fui na FENACEN foi uma coisa indescritível. Meu olho brilhava. Eu me sentia na pele daquelas três candidatas ali na arena da FENACEN. Você lembra qual era o curso? Eu não lembro. Eu tinha uns 11 anos. 11 ou 12. Eu acho que eu não tinha feito 12 ainda. Acho que eu ainda tinha 11. Não, mentira. Eu acho que eu já tinha 12. Tinha 12. Porque eu faço em maio. É 11 ou 12. Um dos dois. Eu tenho que puxar muita memória para ter certeza. Aí nasceu aquele sonho. Até então era só conversa. Eu só ouvia falar que em São Gotardo acontecia. um concurso assim, assim, assado, chamado Rainha FENACEN. Mas foi a primeira vez que eu vivi ao vivo quando eu cheguei no Brasil. E aí nasceu esse sonho. Eu arrepiava, assim, emocionava. Eu realmente vivia aquilo ali. E aí eu procurei saber e tinha idade mínima. Só que na época a idade mínima era 18. E aí então eu tinha longos aninhos pela frente, mantendo aquilo só como um sonho na vontade. E desde então eu nunca perdi. E os meus pais amam. Eles amam. Eles não perderam nenhum, nenhum ano. Todos a gente foi. Nós três sentam na arquibancada para assistir do início ao fim. E aí em 2000 e... Que aí eu fiz 18 anos. Acho que foi em 2020. Que eu podia candidatar. Isso. Se eu não me engano foi. Em 2020 eu tinha a idade para candidatar. Só que eu estava com o título de Miss Beleza São Gotardo e Miss Team Continente. E aí não deixaram, né? Eu não pude candidatar por conta que eu já estava representando São Gotardo com dois títulos. Aí a candidata Rainha Fenasim já está representando aquele mesmo ano com dois títulos. Acharam que não seria legal. Eu super entendi, né? Claro. Eu super entendi, assim, chorando por uma semana. Sim. E tipo, nossa... Era o ano da Karol? Era o ano da Karol. Sim. Só que aí veio a pandemia e ficou dois anos parado, né? Mas foi no ano que elegeram a... Ela ganhou. É. Sim. No ano que foi as três candidatas do ano da Karol. E pra mim foi um baque. Foi tipo assim, ter pegado o meu sonho ali, picotado ele em trilhões de pedacinhos e soprar. É que você estava esperando ansiosa pelos dois anos pra isso. Foram muitos anos esperando por esse momento. Aí, tipo assim, pra algumas... Você não podia abrir mão dos títulos? Não. Acho que não. Porque às vezes outra pessoa representaria e você poderia... Não, mas eu acho que não. É, mas é difícil, né? Você poderia perder. É, mas não me deram nem opção também, não. Só falando não pode e tal, me explicou. Aí eu compreendi, compreendi sim, chorando por uma semana. Pra algumas pessoas pode ser algo muito banal. Tipo assim, gente, ela não pôde esse ano, é só até o ano que vem. Que foi o que a maioria, meus pais, todo mundo falou. Mas só eu sei como aquilo foi um sonho esperado por tantos anos. E chegou na hora H, foi tipo... Eu precisava esperar mais um ano. Tudo por água abaixo. E quando veio a pandemia, então? Que era mais dois. E eu nem sabia que ia ser dois. É, eu nem sabia quanto tempo. Mas foi um baque gigantesco não ter podido aquele ano. Assim, eu tava meio que deixando... Pedindo a Deus pra me falar por quê? Por que que não deu certo? Querendo uma resposta ali. Quem gosta, né? De concursos, do concurso rainha. Gosta de verdade, né? Gosta de verdade. Gosta de acompanhar, vibra. Gosta de... No caso das meninas, querem concorrer, querem participar. Não tem designação. Eu acho tão bonito olhar, ver isso. Porque eu me identifico, eu gosto muito. Desde pequeno. Sempre acompanhei. Então, ver esse olho brilhar aí, né? Essa tristeza por não ter concorrido no ano que você queria. Enfim, é bonito de ver. É, foi um baque, viu? Mas aí, dois anos de pandemia, aconteceu o concurso da Carol. E em 2023, tava aí com inscrições abertas. Só que eu já tinha... Tinha... Doeu, sabe? Doeu muito. Fez uma ferida em mim. E aí, eu tava naquela de tipo, será? Tanto que, quando abriu as inscrições, eu não fui correndo fazer igual eu tinha feito da outra vez. Eu pensei muito e eu falava com as pessoas que estavam mais próximas ao meu redor. Será mesmo? Será mesmo? E será mesmo que eu vou? E fiquei naquela. E depois de uns bons dias que já tava acontecendo ali nas inscrições, que eu fiz a minha inscrição. Mas eu lembro direitinho que quando eu fiz a minha inscrição, antes de enviar, eu tenho dessas de conversar com Deus. Que eu sou dessas, tipo assim, se eu deixar nas mãos de Deus, se não acontecer do jeito que eu queria, tá tudo bem. Eu não tenho nem direito de me frustrar porque eu deixei nas mãos dele. Então, quer dizer que era pra ser assim. Aí, no dia que eu fiz a inscrição, eu lembro direitinho que eu falei, Deus, pelo amor de Deus, se não for pra dar certo, nem deixa eu passar pra próxima fase, não. Pra seletiva. E... Mas você queria o título ou só participar já... Um, só de ser candidata. Só participar. Tá doido? O título já era, tipo assim... Outro patamar. Não, é... Vamos por partes. Outro patamar. Aí, fiz minha inscrição e enviei. E aí, chegou que eu tinha passado pra próxima fase da seletiva. No! Meu Deus! Aí... Seu olho tá cheio d'água. Aí, o negócio... Aí, o negócio começou a cair a ficha. Aí, a ansiedade da pessoa que é ansiosa também, né? Veio com tudo. Sofrido, né? Que é ansioso. Nossa Senhora. Aí, aconteceu a seletiva. E eu fiquei entre uma das três candidatas. Ali, pra mim, eu realizei um sonho. Geralmente, as seletivas, né? Acho que antes do seu concurso, eram abertas. Eram abertas. No seu ano, foi a coordenação da Camila, né? Então, tava com várias novidades. Tava com várias novidades. Então, foi uma surpresa pra todo mundo. Na hora de soltar as candidatas. Porque ninguém sabia. Quem tinha candidatado? Quem eram? Sim. E, tipo assim, eu amei o formato que foi o ano passado. Porque preservou a imagem de todas as candidatas. Não foi ao vivo pra todo mundo assistir. Porque, tipo assim, a gente tá ali... E a gente vai ser preparada. Vai ser ensinada. Vai ter todo um processo ali durante os meses até a FENACEN. De tudo que vai acontecer. De tudo que a gente tem que fazer e aprender. Então, no dia da seletiva, ninguém tá preparada. Ninguém sabe desfilar. Ninguém tem postura. Ninguém sabe falar. Ninguém sabe fazer nada do jeito que faz no dia do concurso. Tem toda uma preparação árdua ali até chegar lá. Então, preservou muito a imagem. Tanto... A preservação foi tão grande que cada menina tinha um horário. Tipo, um horário específico pra uma não topar com a outra. E, dessa forma, quem candidatou e não passou... Ninguém sabe que você tentou e não passou. Então, não precisa ter vergonha. Não precisa ter receio. E, ano que vem, você tenta de novo. Eu achei extraordinário o formato que eles fizeram. Tanto que eu só vi as meninas do último horário. Eram o quê? Umas quatro meninas? Cinco no máximo. Eu só encontrei com essas. E teve... Que eram as que ficariam ali pra descobrir quais eram as três. É, sim. Essas ainda estavam, na verdade, fazendo a entrevista. Pra seletiva final. Mas foi... Fomos as únicas que se encontraram ali. As outras, se me perguntar quem candidatou... Eu não sei quem candidatou e não passou. Eu achei isso muito bacana, de preservar a nossa imagem. E aí, nesse processo, você veio escolhida aí como uma das três candidatas. Como uma das três candidatas. Junto com a Lohane e com a Grazi. Junto com a Lolo e com a Grazi. Como que foi aí a sensação de ver seu sonho se realizar? Então, eu já tinha realizado, né? Naquele momento, eu já tinha realizado o meu sonho. Inclusive, a Camila preparou uma surpresa, né? Que foi uma caixa do Pensando Bem Presentes. Uma caixa surpresa. Gente, eles foram tão, tão espertinhos. Eles não tiveram dó da gente, né? Que aí, a seletiva aconteceu. E eles falaram meio que assim... Podem ir pra casa que amanhã a gente entra em contato. Na verdade, acho que eles nem falaram amanhã. Foi tipo assim, depois a gente entra em contato pra falar o resultado. Eu sei que foi um negócio assim de depois. Tipo assim, vai pra sua casa e dorme. E eu, aham, vou dormir. Vou. Tá bom, então. E aí, do nada, eram umas dez horas da noite. A Camila tinha ido lá em casa, né? Só que eu não tava em casa. Aí, ela me ligou e tá assim... Clarinha, onde você tá? Eu falei onde eu tava. E aí, ela apareceu lá com aquela caixa. E a hora que abriu, tava lá. Que eu era uma das candidatas. A Rainha Fenacen. Aquela coisa toda maravilhosa. A emoção. Tem o vídeo, né? Inclusive. E aí, eu desabei, né? A emoção. Tomou conta. Tava muito feliz. Mas assim, é muito inexplicável. É muito bom relembrar isso tudo, inclusive. Mas naquele momento, ser uma das três candidatas já é a realização de um sonho. Até porque teve muitas inscrições. Foram muitas meninas. Tanto que eles custaram atirar as três. Porque as meninas eram muito lindas, gente. Que menina bonita. Sinceramente. Tanto que foi tão difícil que eles tiveram que fazer um top seis. Pra conseguir escolher as três. Porque sem o top seis, pra ajudar um pouquinho, eles não conseguiram escolher. Aí ficou a gente. Que honra, hein? Tá aí no meio das três. Sim, nossa. Com certeza. E no outro... Era segredo, né? A gente não podia contar pra ninguém. E no outro dia, cedinho. Sete horas da manhã, tinha que estar todo mundo no salão da Cris. Pra fazer toda uma produção. Toda uma coisa. Porque eles não iam lançar a gente pra mídia. Sem todo um cuidado. Uma preparação. Uma produção. Uma cautela ali. Eu lembro muito desse dia. Porque eu não tava em São Botalho. Era um feriado. Tava num casamento em São Paulo. Né? Prontinho. E soltou os vídeos. Eu parei o que eu tava fazendo no casamento. Pra ir ver quem eram as três candidatas da Rainha da Feração. Mas, eu não fui segredo. Tipo assim, a Lolo e a Graz. A Graz mesmo fala. Só a mãe... A única pessoa do mundo que sabia era a mãe dela. Ela não tinha contado pra ninguém. Não era algo que ela falava. A Lolo também era, tipo, mínimas pessoas. Só os íntimos ali. Já eu. Eu falava nas redes sociais. Eu postava no Instagram. Eu falava... Que queria, né? Eu falava... Eu deixava claro há muitos anos. Tanto que... E no ano da... Eu cheguei a te falar isso na cadeirinha. Sim. Se você tinha candidatado... Sim, eu te contei a história toda, né? Eu acho. Não, eu já falei que eu tinha tentado antes. Você disfarçou. Você falou assim... Ah, vamos ver. Foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo. Você falou que ia. Verdade, Yaga. Verdade. Eu não falei que eu ia. Até porque, realmente, eu tava com aquela ferida ali. Eu nem tinha certeza se eu ia ou não. Aí, no ano da Carol, eu desfilei na Arena da FENACEN com os meus títulos. No ano da Carol, representando São Gotardo. E aí, naquele ano... Naquela vez que eu desfilei... Peraí, calma. Deu um branco. Você tá sem passada o que você tá falando? Não tô entendendo? Não, eu ia falar outra coisa. Ligada ao que a gente tava falando. Ligada àquele ano que eu desfilei. Mas aí, a gente foi falar outra coisa e eu me perdi. O TDAH tá grito. Eu tô falando. Mas vamos continuar aqui. Você, como uma das três candidatas, começa uma preparação gigante. Ah, sim. Lembrei. Vai. Posso? Porque senão eu me esqueço de novo. Aí, eu desfilei na Arena da FENACEN e foi aquele boom de comentários. Na live, no meu direct, em todo lugar. Falando que eu deveria candidatar, que não sei o quê, que não sei o quê lá. E eu postei print de todos os directs, de todas as mensagens, de todos os elogios. E deixei bem claro que é claro que eu ia candidatar, que era um sonho, que não sei o quê. Só sei que eu falava muito sobre esse sonho. Sempre falou, né? É. Pra todos os lugares. Era o seu sonho de ser rainha da FENACEN. Às vezes, um sonho de mim não era tão importante como o de rainha, né? Sim. Pra você. Pra mim, era. Era bem isso mesmo. E começa aí a preparação pro concurso, de fato, né? A preparação. Você e três juntas, né? Apresentação pro público. Como que foi esse processo todo pra vocês? Então, foi um processo maravilhoso, né? Do início ao fim, a gente teve muitas oportunidades. E, assim, eu acho... Eu já tava mais exposta, né? Já tava mais nesse ramo de exposição. As meninas, não. Eu acho que pra elas foi muito mais difícil nessa questão, porque elas não estavam acostumadas. Acho que o susto foi muito maior. Porque eu que já tava acostumada, a exposição foi dez vezes maior. Alcançou muita gente. Mais do que eu imaginava. A gente fica muito exposta. E vem aquele boom, né? De comentários, de opiniões, de críticas. E aquela coisa toda, muitas emoções. Terapia que eu tive que fazer. Aquelas. Não, a terapia é importante todo dia, viu? Sempre, não pode parar, não. Mas, na época do concurso, pra mim, foi fundamental. Eu lembro, vou comentar com você sobre isso, porque eu acho que não é segredo, né? Eu fiquei até muito feliz quando você me procurou na época. Assim, independente de qualquer coisa, eu não tinha uma torcida declarada pra nenhuma das três. Porque eu acho as três lindíssimas, né? Sim. Mas você me procurou, e eu achei muito bonito isso na época, me procurou pra ver seu discurso. E você falou assim, na época, ah, pega, você é uma pessoa que tá na comunicação. Eu queria que você ouvisse meu discurso, pra ver o que você acha e tudo. E eu, claro, gente, nunca ia negar um pedido desse. Ainda mais eu que amo esse tipo de coisa, né? E, assim, qualquer uma das três que tivesse pedido, né? Você reagiria da mesma forma. Até porque eu fiquei honrado, né? De, nossa, eu tô sendo visto como alguém, assim, relevante na comunicação, né? Pra poder dar opinião no discurso. Real. E eu lembro que quando você falou o discurso pra mim, né? Eu dei minha opinião ali. Mas, gente, eu chorei. Chorou? Na frente dela. Chorou? Eu chorei. De tanto que foi bonito. Eu chorei, eu não lembro. Na parte da... Eu chorei depois, eu acho, né? Ou antes. Eu não lembro se você chorou lá naquele momento. Mas foi algo que me tocou tanto. Que eu sentia tanta verdade de ver ela falando o discurso dela ali. Porque eu falei assim, gente... Era só acalmar um pouco os ânibus, né, Clara? Que eu já falei, vamos fazer uma terapia aí. Que se fosse pra tecer, Deus ia continuar encaminhando, né? Sim. Mas foi muito lindo. Eu quis falar sobre isso porque... Era realmente o seu sonho e isso era tão evidente, até mesmo no seu discurso. Pior. Porque eu acho que isso faz a diferença, né? A menina querer de verdade ali ser palavras dela, no sentido assim de... Às vezes pode ter ajuda sim, igual você pediu minha opinião, eu te dei na época. Eu lembro que eu falei assim, ah, porque isso não muda tal coisa, né? Mas tinha verdade ali. Era você independente dos ajustes e tudo. E isso fez muita diferença, eu acho, né? No final das contas. Eu também acho. Porque eu acho que quando é um discurso que vem do coração, até a emoção é diferente. Ah, só que você falou da sua mãe, coloca a mão no peito, né? Eu gosto demais. Eu dei uma engasgada no dia, quase. É, a emoção fala alto. Aham, fala. É um perigo isso aí. Tem que tomar cuidado. Tem que ter um controle emocional grande, porque às vezes você não vai estar sabendo, saber como que vai ser ali na hora mesmo, né? Sim. Mas Deus encaminha. Deus encaminha. E quando você falou, tava sendo leve no dia, né? Tava. Você tava flutuando ali mesmo, né? Sim. A passarela, tudo. E assim, a gente, o dia mesmo foi perfeito, né? A gente foi pro salão da Cris, entrou lá às sete horas da manhã e ficou confinada, até oito horas, oito e meia da noite. Sem celular. Teve um dia de princesas lá, com banheira, massagem, comida e um banquete lá com tudo e faz cabelo e faz maquiagem, faz isso, faz aquilo e faz fotos e recebendo buquês de flores e flores de não sei quem, não sei o que demais, não sei quem lá e aquela coisa toda foi assim, maravilhoso. Uma coisa que vai ficar pro resto da vida, a equipe do salão da Cris também, impecável sempre. E assim, aquele dia, nossa, aquele foi um, com certeza, o dia do concurso foi um dos mais sensacionais. E quem estava lá, reparou que eu tava com uma caixinha preta. Eu passei o dia inteiro, da sete da manhã até a noite, com uma caixinha preta e eu não deixava ela jogada, não deixava ela em lugar nenhum. Às vezes eu ia fazer o cabelo e ela tava numa mesa, eu voltava lá na mesa, pegava e levava comigo pra fazer o cabelo. Aí, dentro dessa caixinha preta, eu tinha algumas coisas que pra mim eram muito importantes. Tipo, eu tinha uma medalha do anjo da guarda que a minha avó me deu antes de falecer, porque ela era muito de tipo, o seu anjo da guarda é tudo, claro. É o seu anjinho da guarda, ele que te protege, ele que te guia. E ela era muito de fazer as minhas orações à noite, tanto ela quanto minha mãe antes de dormir. Hoje em dia, com 22, minha mãe não faz essa oração em mim antes de dormir, não. Mas ela fazia até um tempinho atrás. Aí, elas falavam do anjo da guarda nessa oração antes de dormir, que elas faziam em mim. Aí, ela me deu essa medalhinha do anjo da guarda e me deu outra, que é de São Miguel. Foi um terço maravilhoso que veio da Itália, ela me deu junto com a aliança dela, que é até a que eu uso, antes de falecer. E aí, junto na caixinha tinha um tercinho, que por coincidência era azul, que a Camila, ela me procurou na época do concurso e falou, claro, eu preciso muito te ver. Porque eu tenho um negócio pra te entregar. Porque eu preciso te presentear, eu quero muito te presentear com o tercinho, que me acompanhou em todas as minhas cirurgias até hoje. E eu fiquei, tipo... Quem? A Camila. A Camila, ela... Não é a Camila do concurso. Ela é outra pessoa. Explica, senão a pessoa vai achar que... Ela é outra pessoa. Eu conheci ela na loja que eu trabalhei, na Lírios, né, no caso. Eu conheci ela lá como cliente, a gente virou a amiga. E aí, do nada, né, ela me procura... Era a cor da sua tercinha. É, e aí o tercinho que ela usava, a vida toda, que acompanhou ela em todas as cirurgias, em todos os momentos difíceis, pra ela era importante me dar pra me acompanhar no dia do concurso. E era azul o tercinho. E aquilo ali, eu arrepiei na hora, eu chorei. E aí, quando ela foi me entregar pessoalmente, a gente topou em um local pra ela me entregar, a gente chorou junta, a coisa toda. E foi várias pessoas que aconteceu isso. Tipo, pessoas de fora, que às vezes nunca me viam na vida, mas acreditava que eu era verdadeira, que eu era merecedora, que era realmente um sonho. Era muito evidente. E que eu merecia. Houve muitos comentários, assim, de que você queria muito, né, então... Acho que, pelo que você foi contando aqui no episódio, acho que você sempre se dedica muito, né. Foi assim, no Miss Missão Botar, no Rainha Pernasim. E eu sou muito perfeccionista. E se cobra muito também. Então, você fez por merecer. Você buscou atrás. E era seu grande sonho, né. Não sei se era das meninas e tudo. Mas você cria muito aquilo ali. E quando as coisas são pra ser, Clara, não tem quem tira. Pior. Acontece. Acontece. Naturalmente, como se diz. Verdade. Depois, com o título, assim, o seu vídeo de receber no título é emocionante, né. Emocionada de verdade. Eu não acreditava, sabe. Tipo, demorou um pouquinho pra cair a ficha. A hora que falou o meu nome, eu ainda tava meio aérea. Depois que passa, né. É, depois que passa. Eu lembro de Deus, parabéns. Lá, eu falei assim, relaxa, mulher. Nossa senhora. Mas aí, eu falando, dentro da caixinha também tinha uma menina da minha sala, minha amiga, Sabrina. Ela foi pra Aparecida do Norte. E aí, do nada também, claro, eu tô levando uma lembrancinha daqui, abençoada aqui, em Nossa Senhora Aparecida. Você é católica. Em Aparecida do Norte, quer dizer? Sou. Sou católica. E tô levando pra você pra te abençoar no dia do seu concurso. Já foi outra. Mas teve vários, assim, tipo assim, de gente que nem me conhecia. Muitas pessoas torcendo de paratela. A melhor parte do concurso é as pessoas mesmo. Aquele carinho, os contatos que a gente faz. É o único. E na caixinha também tinha uma medalha de... Esqueci agora. Aquela medalha protetora. Aquela medalha protetora. São Miguel? Não. A medalha de Minha Grosso, não é? São Bento. Acho que é São Bento. Pega ela no fundo, São Bento. Acho que é São Bento mesmo. É aquela da Cruz Sagrada Seja Minha Luz? É São Bento. São Bento. O TDA que eu tô gritando, socorro. A Natasha que me deu. Foi Rainha Fenacen, né? Ela super me apoiou. No ano dela, a gente trabalhava na mesma loja. E como era meu sonho, e a Natasha tinha passado e tava entre as três candidatas. Nossa, eu me sentia a candidata. Eu vivi, acompanhei. Eu vivia, vibrava, eu torcia demais. Esses dias pra trás até pareciam umas lembranças. E eu cheguei a mostrar pra alguém. Ah, eu cheguei a mostrar pro pessoal. Nós tínhamos lá no Carmo, lá nem lá. Eu cheguei a mostrar pra Camila, pra Lolo e pra Grazi. Que eu fazia campanha pra Natasha, tipo, postando a torcida e tal. Esse carinho das pessoas é algo que marca muito. Aham. Depois que você ganhou, continuou, aumentou? Como foi? Continuou. Continuou até das pessoas me pararem na rua. Às vezes pede até mesmo uma foto, mesmo tendo passado. Principalmente se for criança. Graças a Deus. As crianças ficam deslumbradas. Aí a Natasha que me deu essa medalha e me ajudou muito. No que eu, tipo, que eu te procurei, a mesma coisa que eu te procurei, eu procurei ela também. E ela me ajudou. Aí quando ela me deu essa medalha, ela chorou. Eu chorei, foi único também. Gratidão, mil. E aí essa caixinha pra mim era muito importante. Ela precisava estar comigo o dia inteiro. Comigo junto. Carregou com ela a sua proteção, né? De todas as pessoas. E aí eu tô assim, gente, eu passei o dia inteiro com essa caixinha. Eu preciso dela, principalmente na hora do concurso. Aí eu colei por dentro do vestido com durex. A caixinha inteira? O que tava dentro. Os terços. Tava tudo com você, então. A medalha de São Bento. Tudo dentro do vestido, colado. Olha só, que legal. A fé, né, Clara? A fé? Mas assim, em nenhum momento nas minhas orações eu coloquei. Tipo assim, principalmente no dia do concurso, eu rezei muito. Mas sempre falando. Deus, me dá tranquilidade. Me dá sabedoria. Me ilumina. Toma conta do meu corpo. Toma você o meu corpo pra fazer o que eu tenho que fazer aqui. Só me guia. Hora nenhuma eu falava, me faz rainha fenassim. Me faz ganhar. Porque ali eu já tinha realizado um sonho desde o início. Eu só precisava fazer o meu papel com excelência. Pra fazer bonito, né? Tinha muita gente lá torcendo por mim. Que eu precisava fazer bonito. E concretizar de vez esse sonho. Então foi assim. Minhas orações sempre foi me ilumina, me dá sabedoria, me ajuda. Isso foi muito bem, né? Em todas as etapas. Eu lembro que eu fiz a live, né? No Instagram. Sim. Transmitindo. E foi uma live de muito sucesso. Aham. O pessoal gostou mesmo de acompanhar e tudo. E eu não vi tudo. Eu tava trabalhando na Fenassim também, né? Mas o pessoal falando da beleza, da leveza, né? Com o que vocês estavam desfilando. Acho que o que mais me marca, assim, de lembrar mesmo. É a sua... Parece que você tava flutuando na passarela. O que eu mais escutei foi que eu tava muito tranquila. Muito leve. Que eu parecia estar flutuando. E eu tava tão anestesiada que eu não lembro disso. Tipo assim, eu sentia que eu tava muito nervosa. Que eu tava com a emoção à flor da pele. Então por isso que eu falo que eu me senti muito abraçada por alguma coisa naquele dia. Porque mesmo com a emoção à flor da pele, tudo saiu melhor que encomenda. Sabe? E o título veio, né? E o título veio. Que bom. E assim, olhando pra trás, minha decepção quando eu não passei, na outra vez que eu tinha me candidatado, foi muito grande. Fez uma ferida muito profunda. E aí eu olho pra trás e penso, é porque não era pra ser. Tinha um momento certo, né? Era pra ser agora. Era pra ser 2023. Não tem outra explicação. E você mais madura. Mais madura. Já tinha passado pelo Missão Gotardo, que eu não fiquei em primeiro. E fiquei extremamente grata com o título que eu ganhei. Você acha que ter passado por esses concursos te ajudou no concurso de Rainha Penacente? Em relação à experiência, a já ter desfilado. Então, pelo fato das três ter tido a mesma preparação, sem nenhum porcento de diferença, eu acho que não, porque nós tava tudo ali. Na mesma linha. Não tinha nenhuma que foi preparada mais do que a outra. Então, eu acho que as três tava 100% igual. Bom, Clara, e o que mudou na sua vida depois do concurso? Então, principalmente a visibilidade, né? Nossa, a visibilidade foi grande, viu? Nossa, chega a ser assustador. A gente fica muito conhecida. E as pessoas começaram a me contratar pros trabalhos que eu já fazia como Rainha Fenacente. Eles entravam em contato comigo ou com a agência, já falando, eu quero um trabalho com a Rainha da Fenacente. E aí, tipo assim, Rainha da Fenacente só tinha uma. E eles queriam, era a Rainha da Fenacente. Então, nossa, demais. Me abriu muitas portas. Até porque eu fiquei muito mais conhecida, então, me deu mais oportunidades. Sempre tem, né? Independentemente, sempre tem. Sim, na época do concurso foi mais intenso, né? Foi muito mais intenso do que eu já tava acostumada. Até porque é um momento que a gente tá muito vulnerável. Um momento extremamente delicado. Muitas emoções. Muitas emoções, muita coisa acontecendo ali. E aí eu deixei... Eu fui esponja, né? Como se diz a Cris. A Cris do Salão, ela ficou batendo nessa tecla com a gente. De que a gente não pode ser esponja de absorver as coisas. E eu tava sendo esponja. E tava fazendo mal pro meu psicológico. E eu não sou assim. Eu não era assim. E durante o concurso tava acontecendo. Foi até a parte que eu falei com você. E procurei psicóloga. E fiz terapia. Aquelas. Mas é delicado mesmo. Clara, eu preciso te liberar. Porque você tem uma aula daqui a pouco. Um trabalho pra apresentar. Sim, gente. Hoje eu tenho um seminário valendo 30 pontos pra apresentar. Então, antes de fechar nosso episódio. Eu queria que primeiro que você mostrasse suas faixas. A sua coroa, né? Pra gente encerrar esse... Esse PH cast com você é coroada, de fato, né? Isso! Deixa eu pegar aqui pra gente. Olha a coroa! Vamos mostrar o detalhe dessa coroa. Ó, coroa. A faixa de Rainha Fenacém. Olha só! Nossa! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Essa, a Misty Incontinente. Aqui tem até a bandeira de São Gotardo. Tem. Essa é a Miss Beleza São Gotardo 2022. Elas são lindas. Lindas, lindas. Eu acho legal que sempre quando você vai se apresentar, você leva todas, né? Levo todas. Vamos colocar? Você consegue colocar? Contigo. Pelo menos a de Rainha Fenacém. É encerrar com tudo mesmo. Isso. Ah, nem nosso bate-papo passou muito rápido. Ela é tão bom. E a coroa. E a coroa. Ela consegue ficar? Um grampinho. Não, mas a gente equilibra. Ó, qualquer coisa você deixa essa coroa cair não, senão é... Levanta a cabeça pra entender, senão a coroa cai. Ai, esse bordão. E ele é real, viu? Ela é pesada, né? Aham. Quem vê não pensa assim. Não. Ela faz uns cortes na minha cabeça. Será que eu escondi? Tudo bem. Já falei. Ai, ai. Tá reta? Tá. Certeza. Mas você quer ficar com ela? Vai ficar desconfortada pra você, não? Vai. Eu preciso ficar assim, ó. Imóvel. Não, vai. Tá equilíbrio. Claro, vamos fechar o podcast com você, aconselhando nossas três candidatas aí, né? A Bruna, Yasmin e a Kimberly, né? Que são as candidatas de 2023. O que você poderia falar pra elas aí? Bom, a mensagem que eu vou deixar pras nossas novas candidatas desse ano é que eu espero do fundo do meu coração que seja um sonho das três, porque se for um sonho, tá sendo tudo muito leve. É uma etapa delicada. Já é difícil por si só. Tem muitos desafios, muitas coisas novas. Então, assim, no meu caso, que já teve desafios e era um sonho, imagina se não fosse. Eu teria surtado, né? Então, espero de coração que seja um sonho, algo totalmente verdadeiro e que elas aproveitem cada fase desse processo, desde o início, que saibam que só de ser uma das três candidatas já são ganhadoras e que principalmente aproveitem muito as pessoas ao redor. Porque, ao meu ver, gente, o dia da carreata, o dia do concurso, a torcida, o carinho que eu recebi das pessoas é algo que fica, que tá até hoje. Eu já tô quase passando a minha coroa e tá até hoje. Tá doendo o coração de passar essa coroa. A ficha não cai. Eu acho que vai cair no dia que eu tirar da minha cabeça e colocar da nova Rainha Fenacen em 2024. Não tá caindo a ficha. Dá pra ser eterna, não. Mas você sempre vai ser Rainha, você é a Rainha da Fenacen em 2023 e você não vai perder o título, né? É. Continua com você. Fica pra história, né? Exato. Mas é isso, é aproveitar todas as etapas. Porque a gente sabe que, se sim, não pensar só na coroa, já são ganhadoras, né? E aproveitar principalmente essa parte do público, das pessoas, desse carinho, desse amor que elas têm, o dia da carreata, que é impecável, o carinho que a gente tem das pessoas, o da torcida, ver aquela torcida ali toda vibrando por você, é mágico. Então, só aproveitem. Aproveitem cada segundo. Desejar boa sorte às três candidatas. Desejar boa sorte. E, gente, no próximo episódio do PA Cast, a gente vai receber as três candidatas, Bruna, Kimberly e Yasmin aqui, pra ouvi-las, né? Ansiosa para ouvi-las. Escutar aí nossas candidatas, conhecer a história delas, porque no outro final de semana já é o concurso que acontece dia 6 de julho. Nossa! Tá chegando, claro. Eu tenho um discurso pra fazer. Falando em discurso pra fazer, um discurso de encerramento, eu queria encerrar o PA Cast de hoje com um pedacinho desse discurso. Vamos improvisar alguma coisa? Um agradecimento, como se você estivesse despedindo do seu título. Como se eu estivesse despedindo do meu título? É, do seu... Da passagem de coroa. Você não vai... Fazer um agradecimento, né? Sim, vou fazer um discurso. Eu vou deixar o microfone aberto pra você e falar o que você quiser. Depois eu te agradeço. Tá. Ai, ai. Vai ser, assim, em um segundo aqui agora tem que vir na minha mente eu falar, né? Exato. Vai do coração. Bom, é um agradecimento de passar a coroa. É... Bom, ai, eu vou... Será que eu vou conseguir isso aí emocionar? Pode emocionar, não tem problema. Ai, ai. Eu queria dizer que foi a realização de um sonho e, assim, o coraçãozinho tá apertado. A ficha ainda não caiu, que tá chegando o dia de coroar a nova rainha Fenasen em 2024. E que, com certeza, a melhor parte de todas é a parte que a gente vive com as pessoas. Aquela troca ali de carinho, de amor, de apoio. E todas as pessoas que estão envolvidas. Acho que só quem participa do concurso e tá ali, principalmente nos bastidores, sabe que é entrega de todas as partes. Tem entrega dos maquiadores, das pessoas que fornecem as roupas, dos patrocinadores que fazem tudo acontecer. Do coordenador, igual no meu ano, foi a Camila. Coitada, Camila. Ela teve que ter, né? Uma sanidade mental maravilhosa. Porque ela é muito nova também, né? Camila é dois anos de diferença de mim, gente. É um mundo nas costas. E ela foi impecável. Então, realmente, pra mim, a parte mais especial e que eu tenho gratidão eterna foi esse carinho das pessoas, dos patrocinadores, do público, da torcida, todo mundo que apoiou, que ajudou, que fez acontecer, que a gente sabe valorizar e entender que não é fácil, que tem um valor alto, um custo muito alto pra fazer isso tudo acontecer. E é muita gratidão. Foi a realização de um sonho. E eu só tenho, realmente, a agradecer do fundo do meu coração. Eu acho que é isso. Isso é só causa de mesa, assim, ó, pra... O famoso... Clara, obrigado por ter vindo aqui no PHCAD. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu carinho com a gente. De todas as etapas mesmo, desde quando eu te mandei um mimo lá pra ajudar a gente na divulgação, né? Todas as etapas eu vi seu olho brilhar, sempre apoiou, né? E vi seu olho brilhar também antes do concurso, Rainha Fenasen, viu o quanto você queria esse título e foi mais que merecido. Acho que você fez um belíssimo reinado, tá fazendo um belíssimo reinado, que vai continuar através da sua influência, através do seu trabalho. Quem sabe, no futuro, novos títulos. A gente nunca gostou de dar pra saber, né? É, nunca digo nunca. Acho que você tem uma carreira brilhante aí pela frente, mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo, por vir aqui, por contar a sua história. E sucesso em todas as etapas da sua vida. Eu que agradeço. Só agradecer, PH. Sucesso, então. Obrigadão. Não balança demais, mas não é essa coroa. Pessoal, chegamos aí ao fim de mais um episódio do PHCast. Lembrando que o próximo episódio vai ser falando sobre as candidatas à Rainha Fenasen em 2024. Como eu falei pra vocês, vamos receber aqui Bruna, Kimberly e a Yasmin pra falar sobre o concurso desse ano e conhecer a história delas. Vou pedir mais uma vez, sigam nossas redes sociais oficiais, arroba phcast.oficial e arroba phbabos e comentem bastante aí nos nossos vídeos e conteúdos. Um beijão e até o próximo episódio. Obrigado. 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 Obrigado.